Música Se você não vem comigo, a polícia é radical A polícia é a cultura A polícia é a cultura Para o paraíso sem amor A polícia é a cultura 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 E além disso, mulher, tem outra coisa Se a mãe não gosta em forma eu não sei mais Não me unir, não me unir na casa pra mudar É tão mais, 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 mais Batarindo, 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 eu não posso Não posso encontrar, mas não vou ser de grande Eu sou morado, mas não posso te perder Só olhos sem graça, na hora de ver Que paga agora, não será Só a manhã de mim Pegar-me de seu mulher, tem outras coisas Sem a mãe amar, nem fazer pra eu não tocar Oh, perigo e muito aqui, não me cujo Vem a minha casa pra eu olhar Ah, a cansa, a cansa Mais pra ele, mais pra ele, mais pra ele Bebos, 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 bebos Tchau, tchau.